Diário do Brasil.com Música Esse é o hotel que eu falei, que eu estou nele Aqui da região é o mais barato Que tem cara, não tem como 800 pesos Que dá na faixa dos 70 e poucos reais Mas estou na cidade de Piriápolis, cara lindinha A cidade aqui, show de bola E olha que lindo gente Que show, que show, isso é o mar Cara, é o mar maluco É o mar maluco, eu estou no mar Eu estou no mar Beleza cara, olha Eu já vou até comer ali no barzinho daqui um pouco Porque eu estou podendo Vocês não estão podendo, eu estou podendo Anda danado Mas como é que eu saio daqui Eu quero ir lá, eu quero ir lá E não dá, meu Deus do céu Muito bonito cara E aí saindo de Punta do Leste Para até aqui A costeira, né A rodovia de primeiro mundo Aqui no Uruguai é tudo o primeiro mundo Se eu ligar, eu estou na minha wi-fi aqui Ela pega lá do hotel É uma cidade hoteleira Tá Não tem problema Então eu recomendo Piriápolis Para todo mundo que vier para o Uruguai Eu saí do Chuí Era umas 11 horas Não, era umas 10 horas Passeei, passeei Curti uma estrada E eu rodei até aqui em Piriápolis Que não dá nem 250km Dá de bobo você chegar aqui E pegar esse visual aqui, ó Agora não dá nem vontade de ir embora amanhã, né cara Podia ficar aqui um dia Passear aqui, ó Pernoitar Mas amanhã eu vou para o Montevidéu Tentar fazer a mesma coisa Vai que eu dou sorte, né Porque eu estou economizando no alvoço Estou economizando Economizando na gasolina Ah, eu mereço alguma coisa Você viu, é Só não mereço voltar para a realidade O dia que voltar para casa vai ser foda E olha o chuvão vindo ali, ó Repara Repara no assunto Doido, viu Cara, olha isso Olha isso Já está de noite aqui em Piriápolis Mas olha que show de espetáculo da natureza Olha Onde o sol se põe, cara Não dá para ver ainda Dá para ver ainda Não dá para ver ainda Eu acho que está